Meus irmãos, boa noite! Que Jesus abençoe a todos nós. Bem, meus queridos irmãos, nessa nossa reflexão, nesse nosso bate-papo fraterno de hoje, trazemos até vocês uma informação valiosa. Vamos lá, o Evangelho inaugurado por Eurípides Bassanufo. Os momentos de solidão e abandono, previstos sempre pelos Espíritos nobres para as grandes almas, em determinado momento, chegam e chegaram para Eurípides. Nas horas de íntimo desgosto, Eurípides buscava refúgio na prece e no Evangelho segundo o Espiritismo. Liberto do dogmatismo, do catolicismo, sentia-se leve em suas interpretações sobre o problema do ser e do destino humano. Seu Cristo não era mais o crucificado, e sua igreja, ele a trazia bem dentro de seu coração, como importa aos verdadeiros cristãos. Esse apego à leitura do Evangelho, interpretado à luz da doutrina espírita, ele o levava para os campos e, em meio à natureza, melhor assimilava aquela fonte de sabedoria. inspirado pela espiritualidade maior, ele institucionalizava seu saudável hábito e passa a prestar seu culto ao Evangelho todos os dias, às nove horas da manhã. A princípio, sua leitura e reflexões eram feitas sozinho, mas depois de algum tempo, com a conversão de Dona Meca e de outros membros da sua família, o culto do Evangelho passou a reunir maior número de pessoas. Enquanto isto, orientado pelo espírito do doutor Piserra de Menezes, Eurípides desenvolve sua mediunidade curativa e começa a atender as pessoas que o procuravam na casa de seu pai. Esse culto, fundado por Eurípides, em 1904, teve continuidade após o seu desencarne, de maneira ininterrupta, e já completou 110 anos de atividades. Então, é com essa pérola da doutrina espírita, uma pérola do escrutínio de Eurípides, o anjo em forma de homem, que aqui andou, aqui na Terra, divulgando com uma boca e com coração, e com a ação, a doutrina de Jesus, a doutrina espírita. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma. Um beijo na alma.